Louvarei pra sempre a Jesus Proclamarei Seu nome traz nação Louvarei pra sempre a Jesus Proclamarei Seu nome traz nação Jesus é o maior, Jesus é o melhor Não há outro igual Desceu da sua glória Mudou minha história Só deu a final Jesus é o maior, Jesus é o melhor Não há outro igual Desceu da sua glória Mudou minha história Só deu a final O que deve por ele Para ele Eu sou O que deve por ele Para ele Eu sou Louvarei pra sempre a Jesus Proclamarei Seu nome traz nação Louvarei pra sempre a Jesus Proclamarei Seu nome traz nação Louvarei pra sempre a Jesus Jesus é o maior, Jesus é o melhor Não há outro igual Desceu da sua glória Mudou minha história Só deu a final Jesus é o maior, Jesus é o maior Não há outro igual Desceu da sua glória Desceu da sua glória Mudou minha história Só deu a final Porque ele, por ele, para ele, eu sou Porque ele, por ele, para ele, eu sou Sou o meu amado e ele é meu 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 Sou o meu amado e ele é meu